Música Música Iloi wawole ni wabuta mafala norma Chila gusevil watu Chila gusevil watu Chila gusevil watu Imi na mashiki Mashi wa masiki Kulu wa maleku Washi tanda ma Kwa matoto mati ukumangali Meriti Feretete kisi wananinga po ushi Kivonati manajja seta kuintana masiki DJ Furex Maneja ya mi Ejina suwete Ejina suwete Ejina suwete Ejina suwete Munga Kwa matoto Munga Kwa matoto 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 Munga O garoto tá gostando de conquistar lá em admissionais A A A A C A R I L I L I I T A G O T A I P O T A I I O garoto tá gostando de conquistar lá em cima Não é só me dar certo ou não, a gente não tá coeurando Abaixo do garoto! A C A C A A C A A C A C A A C A C A A C A M A Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.